Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui com exclusividade pra vocês. De uma das plataformas que eu mais lucro dólares no automático, sem nenhum tipo de investimento. Então só pra você ter uma ideia, nessa plataforma que eu vou divulgar pra você nesse vídeo, eu consigo faturar até 3 dólares por dia, gratuitamente, sem precisar investir nenhum centavo. Então vem comigo e se liga nessa dica, que eu quero te passar esse super detalhe exclusivo. Eu apresentei pra vocês essa plataforma, muita gente comentando com dificuldade de acessar o link, né? Pra fazer o cadastro, tá? Então eu vou te passar aqui com riqueza de detalhes, todo esse passo a passo nesse vídeo, beleza? Antes eu quero ressaltar pra você que essa plataforma, eu consigo lucrar aqui dólares no automático. Você observe muito bem, ó pessoal, são as retiradas que eu já fiz nesse site, ó. Então observe muito bem que são várias retiradas de 3 dólares, 1 dólares. Eu consigo ganhar e sacar no mesmo dia, utilizando essa plataforma, tá? O link vai estar na descrição e através desse vídeo você vai conseguir fazer o passo a passo, tá pessoal? Então aqui é pra você sanar as suas dúvidas. Eu já te mostrei aqui prova de pagamento e o site paga de verdade, beleza? Eu tenho aqui, ó, 24 páginas de puro sacs que eu realizo na plataforma. Então é uma plataforma à prova de falha. Se você executar da forma que eu ensino aqui nos vídeos, você de fato vai ganhar muitos dólares e sacar diretamente pra sua conta bancária, beleza? Então vamos lá. Entrando aqui no meu canal, pessoal, esse foi o vídeo, né? Te ensinando e fazendo uma prova de pagamento. Muita gente comentou aqui embaixo, ó, que não está conseguindo fazer o cadastro através do link, tá? Então tem vários e vários comentários aqui, ó. Resolvi fazer um passo a passo detalhado aqui pra vocês. Quando a gente disponibiliza o link na descrição, você vai acessar esse link. Você clica nesse link e aqui vai ser redirecionado ao meu blog, tá? Porque o YouTube não permite que eu coloque link direto na descrição de sites estrangeiros, tá, pessoal? Então que fique bem esclarecido essa informação. Por isso que eu mando diretamente para o meu blog, beleza? Feito isso, pessoal, aqui no artigo, ó, você descendo aqui, ó, você vai ler toda a matéria, né, que eu escrevo sobre o site, onde eu te ensino, né, as formas mais rentáveis de você aplicar as estratégias pra que você possa ganhar no automático, tá? E logo aqui embaixo, ó, sempre vai ter o Registre-se Agora. Você vai clicar nesse link aqui, ó, clique aqui. Aqui está o site pra você se cadastrar e ganhar no automático. Então é simplesmente isso, muito fácil. Você ganha de várias formas. Inclusive, pessoal, até assistindo vídeos, você consegue ter uma renda muito bacana, né, utilizando essa plataforma, beleza? O link vai estar na descrição e pra você acessar, basta seguir aí o que eu acabei de mostrar pra você. Essas são as formas de você lucrar nesse site, que tem várias provas de pagamento. É um site que paga de verdade, um dos melhores, né, pra você ganhar dinheiro fácil e rápido, beleza? Vou clicar com o botão direito e agora eu vou te ensinar a fazer o cadastro, tá? Então você, acessando o link da descrição, vai para o meu blog, do blog, você vai acessar ao clique aqui e vai vir pra essa página. Feito isso, ó, você vai traduzir com o botão direito, pessoal. E agora, você vai clicar aqui, ó, em registro, tá? As formas de você se registrar é muito fácil. Eu apresento aqui diariamente no canal. Basta você se cadastrar aqui com o nome de usuário, o endereço de e-mail, criar uma senha, confirmar essa nova senha e vai marcar esse captcha. Você cria sua conta. Feito isso, você vai ter a oportunidade de trabalhar com essa plataforma, podendo lucrar igual a mim. Se eu consigo, através aqui das estratégias que eu passo pra você, você também consegue. Basta você focar e fazer da mesma forma que a gente ensina aqui através dos vídeos. Então, clicando aqui em Arrow, são as opções pra você ganhar nesse site, ó. Através de pesquisas, você ganha criptomoedas, ofertas, tá, pessoal? Você ganha também assistindo vídeos aqui, ó, onde todo mundo consegue fazer assistir vídeos. Clicando nessa opção, você vai ter acesso às plataformas, aonde vai lá aparecer vídeos pra você, você assiste e ganha criptomoedas. Através de link de referência e também promoções. Então, essas são as oportunidades que a plataforma te oferece pra você lucrar todos os dias, tá, pessoal? Agora, você já tem aí o passo a passo, tirando a dúvida da galera que não estava conseguindo acessar o site através do link da descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. É importante, porque se o YouTube te lembra de novos conteúdos, você assiste, aprende, aplica e fatura no automático. Grande abraço e até a próxima oportunidade.